Mara, muito obrigada. A gente vai continuar falando aí de compra de imóveis. No mês passado, você acompanhou aqui uma série de reportagens no Jornal da Globo sobre o crescimento do mercado imobiliário no Brasil. Após a exibição da série, muitos telespectadores escreveram para a gente perguntando que cuidados devem tomar e o que devem levar em conta na hora de comprar um imóvel. As respostas você acompanha agora. Muito carro, muita moto, muito congestionamento, todo mundo parado. Você acha que esse inferno que o brasileiro vive em grandes cidades como São Paulo não tem nada a ver com o preço do seu imóvel? Pois saiba que tem, sim, muita coisa a ver. Quanto mais trânsito, mais caro é o apartamento perto de centros comerciais. São Paulo vai ficar nessa coisa impossível de você se locomover, porque você não tem transporte público para oferecer para essa população e carro não tem mais condição. Você tenta oferecer tudo naquele imóvel que você tem ali. Então, você tem a piscina, você tem a sauna, você tem a sala de ginástica, você coloca essas escolas perto desses grandes condomínios. Condomínios clubes. Essa é uma tendência do mercado imobiliário em algumas grandes cidades brasileiras. Para evitar perder tempo em engarrafamentos, muita gente procura concentrar várias atividades no mesmo lugar. Conclusão, há cada vez mais lançamentos de condomínios com uma super área de lazer. Em 2010, 7% dos empreendimentos lançados em São Paulo foram condomínios clubes. Mas atenção, todas essas facilidades podem encarecer o imóvel. Portanto, antes de começar a procurar, discuta com a sua família as necessidades de vocês. Você quer um condomínio clube que custa um pouquinho mais de condomínio, mas você tem um lugar para diversão, para lazer, ou você quer um condomínio muito enxuto, baratinho, porque você não quer piscina, porque você não quer quadra, esportes. O que a sua família precisa? É fundamental também visitar vários imóveis antes de fechar negócio. A gente recomenda que quem queira comprar um imóvel, visite uma, duas vezes ou três, em horários diferentes, para verificar tudo o que acontece nos arredores daquele imóvel. Descubra o valor do condomínio. Se for alto demais, dificulta uma possível locação. A tendência para aluguel residencial são imóveis de dois ou três quartos e uma área de lazer razoável. Se for um imóvel usado, leve um engenheiro, leve um corretor de imóveis para testar aquele imóvel usado, ver se está funcionando os tubos, a descarga, as torneiras, a eletricidade, e investigue. Imóvel não é compra de impulso. Localização. Palavra-chave na hora de adquirir um imóvel. Afinal de contas, tudo pode ser mudado num apartamento, menos o local onde ele fica. Prefira imóveis com fácil acesso a transporte público. A proximidade com escolas, hospitais e comércio também facilita. O bairro que aparentemente não é muito bonito, que você vê um estacionamento em frente, que você vê casinhas velhas próximas, é um bairro que tem potencial de valorização muito maior do que aquele bairro já charmoso, com muitas obras prontas, com histórico de desenvolvimento muito intenso nos anos recentes. Há uma parte burocrática na hora da compra de um imóvel que não tem como escapar. É preciso analisar com muito rigor as documentações do imóvel propriamente dito e as documentações das pessoas que vão vender o imóvel. O ideal é procurar uma imobiliária que tenha um advogado especializado no assunto. Se você pretende comprar um apartamento na planta, redobre a sua atenção. No imóvel pronto você pode verificar visualmente os problemas que eventualmente ele pode comportar. Já no imóvel na planta você tem dificuldade porque você está comprando uma ideia, na verdade. É preciso que o imóvel esteja registrado no cartório de registro imobiliário e já devidamente transformado em condomínio, para que ele possa ser adquirido individualmente. Qual é o momento ideal de comprar a sua casa própria? Então, a partir do momento que a família não se sente mais à vontade com o modelo do aluguel, a compra da casa própria pode ser vantajosa, principalmente se houver subsídios na taxa de juros, se houver condições de pagar no prazo não muito longo, uso do fundo de garantia, que são elementos que ajudam a quitar essa casa com esforço menor. Na verdade, às vezes, se a pessoa está pagando aluguel, ela podia deixar de pagar o aluguel e pagar o financiamento da sua própria casa. Para a grande maioria, é o maior investimento que o indivíduo faz ao longo da sua vida. Então, é preciso que ele tenha segurança.